E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, olha o que eu vim trazer pra vocês aí O resultado do sorteio pessoal, eu prometo e compro Já tem cedas aqui na parede penduradas, não as cedas não estão, só estão o nome das pessoas aí Que ganharem outros sorteios aí que eu tô guardando elas pra enviar então No Mega Sorteio, junto com as cedas no Mega Sorteio Conforme eu já falei anteriormente aí, não fica viável pra mim ficar indo no correio Pra enviar uma ou duas cedas aí por vezes, beleza? Então já tem o Gleitson Gomes aqui, Domingos Costa, Cici Ferreira que ganhou no sorteio anterior E Jonas Felipe Costa aí, que também ganhou, então Felipe apareceu aí também E vamos ao que interessa então aí pessoal Anteriormente eu fiz um vídeo aí fazendo um sorteio pra vocês Falando sobre o sorteio pra vocês escolher o número, esse vídeo aqui ó Então eu pedi pra cada um escolher um número aí Deixa eu só pular um anúncio aqui Só aguarda um momento aqui Isso Então aqui ó pessoal Eu pedi pra que vocês escolhessem um número aqui Cada um podia escolher um número bem tranquilo aí E eu ia estar sorteando pra vocês Deixa eu só abrir todos os comentários aqui Conforme já mostrei pra vocês, eu uso o atalhozinho aqui ó E eu digito o número então pra aparecer Que todos aí Estão participando Ainda tem mais, vamos lá E agora acabou Beleza galera Então vamos lá Então deu 104 comentários aí Vamos abrir Então conforme eu falei que era pela Federal aí Então já vamos ver quem foram os ganhadores aí Então vamos lá Números da Federal foi Aqui ó Primeiro prêmio então ó Conforme eu falei de dia 21 então Hoje Número 21 então Vamos ver se teve ganhadores com esse número Deixa eu achar o F3 aqui Número 21 Aqui apareceu 5 Pessoas O primeiro 5 que apareceu é do número 4 e 21 Segundo 21 do sorteio Vamos lá Vai aparecer alguém Terceiro Cadê? Não, ainda não fui pro terceiro Agora sim Terceiro 21 Do 21 horas atrás Então Também não foi O número dele foi 15 Então aqui 21 horas atrás Foi 13 horas atrás Enfim Vamos dar sequência Quarto Pegou o 2 do Maruan 22 E mais o número 1 aqui Somou 21 Também não foi O número dele foi 86 É um número que eu escolheria também Eu gosto desse número Olha aí O último aqui Apareceu um ganhador sim L La Wiley É esse negócio aí Deixa eu avisar aqui Então é só dar um grito aí meu amigo Só chamar, passar os dados aí Então Que você tá enviando pra vocês Lembrando aí que sábado tem um mega sorteio Então aí pessoal Sábado às 13 horas Segundo número Falei que era 3 cedo Então próximo número 44 Vamos lá 4 4 Nenhum Você pode ver aqui Até deu barulho Do som aqui 44 não teve Se fosse 4 Teria 40 vezes apareceu Deve ter aparecido aqui Aqui Enfim Teria aparecido por vários lugares Mas não foi 4 Então foi 44 Não houve ganhadores Vamos para o próximo aqui então Número 14 O último então Olha aí Apareceu Apareceu 2 Vamos ver se tem outro aí Não É o número de um vídeo aqui 8 minutos e 14 Apareceu os 14 Então o nosso outro ganhador Foi Mister Luke E aos outros aí pessoal Não esqueçam Sábado Então aí A partir das 13 horas Então vamos estar sorteando mais Um monte de cédula Mais um monte mesmo então aqui Quem quiser estar participando Ainda está em tempo Essa aqui sobrou uma Então vai para o sorteio de sábado Mega sorteio de sábado Os outros dois ganhadores então É só pedir as cédulas aí E está ganhando então No mega sorteio Vocês sabem Se quiser participar Ainda está em tempo Além dos vídeos Dos vídeos não Além das cédulas que eu vou sortear na live Eu também vou estar sorteando Várias cédulas aí Para quem comentou no vídeo Que eu pedi lá Então tá Lembra aí que eu tinha Mencionado no No vídeo Nas explicações do mega sorteio Então Que era só Vocês comentarem Aqui ó Deixa eu só fechar esse aqui Fechar a caixa Não A caixa não deixa aberto Como é que nós vamos sacar Nossas moedas lá Mas vamos fechar o Aqui ó Nesse vídeo Aqui ó Piores tipos de bebos Então quem quiser participar Era só comentar Todos os comentários Estariam concorrendo Ainda está valendo até sábado Então Por hoje era só Então pessoal Um grande abraço Parabéns aos ganhadores E até a próxima